E aí, cachorrada! Fala assim, oi! Olha eu aqui, gente! Nós estamos aqui só de boa, só olhando para a cara de vocês, curtindo a vida, muito preguiçosamente, é, feliz que o pai chegou na casa, é, amanhã não tem curso, sexta-feira é o dia que ele vai passar um monteiro com a gente aqui, e nós vamos aproveitar. Olha, eu estou feliz, 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 né, minha pita, olha cá, fala para o pessoal, oi, gente, manda um seu cotuquinho para dizer que você está contente? Eu estou, oi, eu sei vergonha aqui também, os dois aqui no sofá, pensa que é gente grande? É gente grande nada, nós somos pequenininhos. Vem cá, minha pita, sei vergonha, ó, fala assim, oi, pia, olha eu aqui, olha eu de folia com o pai, ó, eu de folia, pai, ó, ó, como eu estou sem vergonha. Ó quem está, ah, mais, ah, mais, ah, mais, ah, olha só, os dois sem vergonha, Bia, os dois, pêto velho, sem vergonha, é, os dois sem vergonha. É, enquanto ele não fica tormentando ela, ela não morde ele, mas enquanto, se ela começar de folia, ela vai dar uma dentadinha nesse safado. E aí, fora da casinha Você não vai mandar um oi pra tua dona, não? Só vai ficar no meu colo se coçando mesmo? Hein? Fala oi, Bia Agora eu tô totalmente fora da casinha Eu tô do jeito que eu gosto Colinho Vida boa Mordomia Olha Olha como é boa Ainda de vez em quando eu tô umas dentadas na pata Mas tá tudo certo Né, Pietro? Sem vergonha Vai pra cá Aqui Aqui, negão, ó